Ah, é o S.L.B. Também! Ops do. Optics here. Close range. Best lad. Good dang it, Slada. Dang him. Ultimatics. Ultimatics up. Level 3. Extended sniper mag here. Level 3. Extended sniper mag here. Level 1. Preciso de uma mira, velho. Oh, valeu. Extended sniper mag here. Level 1. Vamo. Pular pela janela aqui, ó. Tão tudo ali, ó. Tô vendo aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa. 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 O cara tá com 1 de vida, eu juro. Um campeão foda. Outro risco. Mano, ele tomou 3 tiros de bagulho. Não caiu, velho. Combina. Nuva-se ou não faz um bar. Põe-se. Hum, muk muk. Espada. Apenas contra o fogo. Reclassão em minhas esclamas. Fica aqui! Fica aqui! Estamos dentro do próximo. Esta é a nossa fase. Reloadado. Colocando termas. Colocando a Arkstar. Colocando a Arkstar. Colocando a Arkstar. Atenção. Estou esperando o paciente. O objetivo está encontrado. Parece que um paciente de cuidadoso está vindo. Um grande problema está aqui. O inimigo está encontrado. Atenção. 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 Estou rechazando minhas espécies. Reloadado. Atenção. 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 Sou eu, sou eu. Estou indo atrás. Estou indo atrás. Vou lutar. Ele está aqui. Respira... Antagonista em vista. E feche. Preciso de me armazenar. Tô cheio de caixa aí. Oh, preciso dessa mira aí. Não. Tem aqui, ó. Lá. E tem um Extender aqui. Extender como Mac, aqui. Lével 2. Estou rechargando minhas armadas. Preciso de se composar. Lá. 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 Eu quero. Que pariu. Cai nessa lava toda hora. Não. Eu tô com level... Tô com level 2. Com base. Ó. É só o que eu tenho, cara. Não tem NADA. Preciso de mira. Preciso de tudo, velho. Opa! Tô indo Tá lá, ó Ué, sumiu? Como é que eu não tô vendo? Ah, faca Ah, tão na direita, tão na esquerda Não vai pra lá, não Tem um time em cima do molde do lado esquerdo aqui, ó O cara é esse cara, velho Que traga As peças das peças foram afim e estão mera Rechargando a shield Round 2, começo de escaneio Vamos ver Tem gente aqui, cara Tem um cara aqui, ó É, tem um escaneio, ó Eu vou jogar lá. Eu vou jogar ali. Estima de guerra. Estão batendo. Ou abrindo a fio. Estou relando aqui. Jesus Cristo, cara. Estou realmente tirando o teu corpo. Estou utilizando o meu espelho. Estou utilizando meu espelho. Estou utilizando meu espelho. As espelhos estão retirando. Desenvolvindo as espelhas. Vamos lá. Seus. O cara está com um Charger F lendo na montanha. Ah, eu preciso disso aí. Não estão vindo não. Vamos explorar esse caminho. Eu tenho algumas suprimentos extra. Ah, Trio! Ah, eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui. Cusão, mano. Eles estão atrás de mim, estão atrás de mim. Eles são psicopatas. Total psicopata. Minha esquina está em guarda. Fica na porta, fica na porta. Eles estão no Charger rifle, eles não vão vir para cima. Eles são um cusão. A porta, a porta. Continuem para trás, continuem para trás, continuem para trás. Estão em cima, vão cair na frente. Pega o roxo lá na frente. Troca, troquei, troquei. Estão em cima, estou em cima. Não vai, não vai. Estão aí, velho. Vai, 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 vai. Se tiver gente, não vai para cima, não vai para cima. Não. o cuzão são dois times um de cada lado bem eu acho que a gente vai ficar aqui ó vem comigo e se não a gente vai ficar no meio dos dois cara aqui a gente fica pro canto se a gente tretar a gente perde aqui eu acho em não deixa eles virem vamo 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 agora a gente da payback nesses filha da puta chupa filha da puta chupa filha da puta só tem um lá em cima ele ta lá em cima e caiu quebrou 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 só matar só matar ai me pega me pega chupa seus filha da puta stalker do caralho vai pro inferno nossa como adoro matar esses stalker babaca vei psicopata do inferno e aí eu estou rechardando minhas cenas e aí e aí e aí eu preciso me comporre e aí 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 eu não peguei não Vamos. Dá. Só que tem que abrir. E puxa. Aí. Uh. Obrigado. Muita armada aqui. Oster, por aqui. Muita armada aqui. Ultimático aqui. Aqui, aqui, aqui. Oster, por aqui. Vem e façam seu bairro. Deixe-nos ir lá. Cobre isso. Veja através do vento. Oster, por aqui. Boa. Eu acertei o inimigo. O inimigo está fora. O inimigo está fora. Conex. Reloadando. Um minuto. Um só. Deixa esse cara. Vamos pra cima do outro que a gente derrubou. Vamos. Não, mas a gente derrubou o cara aqui. Nós temos que ir aqui. Descrevam. Eles estão atacando. Faltando por trás. As espécies estão retornadas. A gente vai ter que ir debaixo da ponte. Ixi, a mochila eu peguei sem querer. Não está longe da arraga. Não está longe da minha espécie. Fiu. Vem, espera. Só tem mais um, só tem mais um. Boa, boa, boa. Os caras são ruins, não por nada não. Estou em cima, estou em cima, fodeu. Estou entrando, estou entrando. Só tem um time, é esse time na sua frente. Estão lá na ponte ainda. Olha a direita, olha a direita. É um cara só, um cara só. Estou indo para cima. Quatro em seguida, irmão! O que? Você é os campeões Apex. Não, os caras ficaram muito psicopata atrás da gente, velho. Ai, ele foi bom. Tchau, tchau.